Do que o nosso universo é feito? Sempre que falamos do universo, as primeiras coisas que vêm na cabeça das pessoas são imagens de galáxias, estrelas, muitas cores diferentes e tudo isso em meio a uma escuridão. Mas só 5% do universo é feito de matéria visível, que é a matéria que você pensa quando vê galáxias e estrelas. A maior parte do nosso universo é composta por matéria escura e energia escura, que são justamente coisas que nós não sabemos exatamente o que são. Mas o nosso dia a dia são esses 5% de matéria visível, que na física chamamos de matéria bariônica, que afetam a nossa vida. Tudo que você faz, desde comer até assistir uma série no streaming ou levantar da cama, envolve interações com a matéria visível. O nosso corpo e basicamente tudo que nós vemos ao nosso redor é composto por um quebra-cabeça bastante complexo de átomos e partículas, que nós conhecemos como matéria. E esse quebra-cabeça dessas componentes é extremamente detalhado e explicado pelo modelo padrão da física, que eu até já fiz um vídeo sobre aqui no canal. O modelo padrão descreve as partículas fundamentais que dão origem aos átomos que preenchem tudo que nós vemos e tocamos no nosso dia a dia. Ele é considerado o modelo mais bem sucedido da física porque todas as suas previsões foram confirmadas mais cedo ou mais tarde, como o bóson de Higgs. Mas mais do que descrever partículas, o modelo padrão também descreve algumas das possíveis interações que essas partículas podem ter entre si. Afinal, você levantar da cama ou abrir o aplicativo de streaming do celular é uma série de interações entre partículas, quase como um telefone sem fio quântico. E ao todo nós conhecemos quatro possíveis interações que nós vemos acontecendo no universo. O modelo padrão explica três delas, e a última que sobra é explicada pela relatividade geral. E essas são conhecidas como as quatro forças fundamentais do universo, e nesse vídeo nós vamos conhecer cada uma delas. Só antes de continuar, eu acho que essa é a hora perfeita para falar da Alura, que fez esse vídeo em parceria comigo. A Alura é o melhor lugar para você aprender habilidades novas como programação, edição de vídeos e gestão de empresas e equipes. São 1.429 cursos para você aprender algo novo hoje, e se eu fosse indicar um, eu indicaria o de chat GPT e IA generativas. Você não precisa ficar para trás enquanto todo mundo aprende aplicações novas de inteligências artificiais quando se tem um curso desses disponível. Então acesse alura.tv barra ciência todo dia, ou use o QR code que está aparecendo na sua tela agora para fazer sua assinatura da Alura com desconto especial para quem acompanha o Ciência Todo Dia. E agora, vamos de volta ao vídeo. As quatro forças ou interações fundamentais são a força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. Duas delas são bem famosas e eu tenho certeza que você já deve ter estudado ou ouvido falar em algum momento da sua vida. E o motivo não é só que elas são mais famosas ou mais conhecidas, é que tanto a força gravitacional quanto a força eletromagnética são as únicas forças que agem em escalas grandes, desde nós, seres humanos, até nas galáxias. Então vamos começar pela força gravitacional. A compreensão da gravidade começou quando Isaac Newton publicou sua Lei da Gravitação Universal, que nós podemos resumir pela famosa equação F igual a G, M1, M2 sobre R ao quadrado. Basicamente, a lei diz que dois corpos com massas M1 e M2 vão ter uma interação que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Quanto mais distantes esses corpos estiverem, menor é a interação entre eles. E aqui foi dado o primeiro passo rumo ao entendimento dessa força fundamental da natureza. Outro passo foi dado séculos mais tarde pelo físico Albert Einstein enquanto ele estudava as equações de Newton. Einstein se incomodou com alguns problemas que as equações de Newton tinham e introduziu a teoria da relatividade geral como uma solução. Para a relatividade geral, a gravidade é a distorção do espaço-tempo causada pela massa ou energia de algo. Ou seja, a Terra está presa gravitacionalmente ao Sol porque o Sol distorce o espaço-tempo com a sua massa. E nós estamos presos na superfície da Terra porque a Terra distorce o espaço-tempo com a sua massa. A teoria de Einstein foi tão bem sucedida que, mesmo após um século desde a sua publicação, até hoje nós não encontramos nenhuma falha nas escalas em que ela funciona. E foi graças a Einstein que nós passamos a compreender a gravidade como uma parte da geometria do universo em si, e não apenas como um vetor de força entre duas massas, que era a visão de Newton. Mas isso não significa que nós precisamos deixar a gravitação universal de Newton para trás. É perfeitamente aceitável continuarmos usando as equações de Newton para gravidade, ou até mesmo o termo força, quando nos referimos a ela em escalas certas. A interação gravitacional, independente de se nós estamos usando a abordagem de Newton ou de Einstein, tem algumas características interessantes. A primeira delas é que a gravidade é a interação mais fraca dentre todas as quatro interações fundamentais do universo. Ela chega a ser milhares de bilhões de bilhões de vezes mais fraca do que a força forte, por exemplo. E eu juro que isso não foi uma tentativa de trocadilho, é um fato. E a segunda característica interessante é que nem sempre é o mais forte que mais se destaca. Porque apesar de a gravidade ser a mais fraca das forças, é ela quem domina nas maiores escalas do universo. Como, por exemplo, na inevitável colisão nas galáxias Andrômeda e Via Láctea, que é a nossa galáxia. E não só isso. Como a interação gravitacional é válida para distâncias muito grandes, qualquer corpo com massa em qualquer lugar do universo está interagindo com todos os outros corpos com massa. Então sim, o buraco negro supermassivo M87 estrela, que está a 55 milhões de anos-luz, está interagindo gravitacionalmente comigo. Mas essa interação é tão pequena que nós podemos simplesmente ignorá-la, já que nunca vai fazer diferença nas nossas vidas. Mas lembrem-se, apesar de pequena, ela não é zero. E isso mostra o quão potente e importante é a interação gravitacional. A interação gravitacional também traz alguns problemas dentro da física, e questões que, como eu disse antes, permanecem abertas por séculos. Mas para conseguir explicar isso, primeiro temos que ir para a segunda força na nossa lista. A segunda força, ou interação, é a força eletromagnética, que é responsável por, desde a nossa visão até o carregador que você usa para carregar o celular ou o computador em que você está vendo esse vídeo. E não só isso. A força eletromagnética também é responsável de manter dois componentes dos átomos, que são os elétrons e os prótons, interagindo. E daí a possibilidade dos átomos de se formarem e as reações químicas acontecerem. E um dos motivos de trazer essa força agora é que, além de ela ser a segunda que nós mais conhecemos, ela é muito parecida com a força gravitacional quando botamos na forma matemática. F igual a K vezes Q1, Q2 sobre R². Essa equação recebe o nome de Lei de Coulomb, porque ela foi publicada pela primeira vez pelo físico Charles Augustine de Coulomb, no final do século XVIII. E se você olhar bem para a equação, você vai perceber que ela tem propriedades muito semelhantes com a da Lei da Gravitação Universal. A primeira delas é que ela também cai com o quadrado da distância entre as cargas. Então, a princípio, ela tem um intervalo de atuação semelhante ao da gravidade. E isso é verdade. Duas partículas carregadas vão interagir independente da distância, estejam elas no mesmo átomo ou em outra galáxia. E a interação fica mais fraca conforme a distância aumenta, até chegar a valores extremamente baixos e que nós podemos ignorar, mas nunca chega em zero. Mas é esse fato que pode começar a nos responder algumas perguntas. Diferente da gravidade, a interação eletromagnética já é bem explicada pelo modelo padrão. Nós sabemos as partículas que interagem entre si e também as partículas que mediam o processo. Espera aí. Como assim partículas que mediam o processo? Não é só o próton e o elétron interagindo? Então, além das partículas que participam, que são os prótons e elétrons, nós também temos as chamadas partículas mensageiras, ou de uma maneira mais bonita, os bósons de calibre. Todas as três interações que estão no modelo padrão possuem os bósons de calibre associados a cada uma delas. O da interação eletromagnética são os fótons, mais especificamente, fótons virtuais. A existência deles é temporária e age apenas como uma forma de interação. Uma forma de imaginar como esses fótons virtuais agem é a seguinte. Imagina que eu e você estamos sentados um na frente do outro com aquelas cadeiras de rodas. Tipo, de escritório. Eu estou parado com uma bola na mão e você está parado com uma bola na mão. E em um dado momento eu arremesso a minha pra você e você arremessa a sua pra mim. Nós dois vamos transferir momento um pro outro, fazendo com que as cadeiras se afastem uma da outra. É basicamente isso que os fótons virtuais fazem. Eles são os responsáveis pela interação entre as duas partículas carregadas. Repelir, em caso de cargas iguais, ou atrair, em caso de cargas diferentes. E ainda com a ideia da cadeira de escritório para explicar a atração, nós podemos fazer o mesmo experimento, só que jogando um bumerangue de uma forma que ele faça um meio círculo e chegue até nós. Falando isso de uma maneira física, os fótons virtuais são a forma que as partículas carregadas encontram de voltar ao menor estado de energia possível. É como se quando duas partículas com cargas iguais estão próximas, elas estivessem em um estado de maior energia e precisam se afastar para voltar para o estado de menor energia. No caso de duas partículas com cargas diferentes, elas precisam se aproximar para chegar no menor estado de energia. E quem media essa interação são os fótons virtuais. Mas existe outra coisa curiosa sobre eles. Fótons não possuem massa. E a massa tem uma parte interessante quando consideramos a distância que esses fótons podem viajar. Tanto a existência dos fótons virtuais como o tempo de vida que eles podem ter é descrito pelo princípio da incerteza de Eisenberg, na forma de energia e tempo. E quando analisamos a distância através de d igual a c vezes delta t, chegamos na seguinte fórmula. Se considerarmos a massa como sendo igual a zero ou colocarmos um limite de m tendendo a zero, a distância começa a tender ao infinito. Ou seja, a distância de atuação da interação eletromagnética mediada pelos fótons virtuais é infinita, da mesma forma que concluímos através da lei de Coulomb. E se você está esperando até agora para explicar qual é o problema da gravidade que eu comentei agora há pouco, aqui nós podemos começar a entender. Nós já chegamos à conclusão de que a lei da gravitação universal e a lei de Coulomb são muito parecidas e possuem um intervalo de atuação que é praticamente infinito. Então a justificativa para isso deve ser semelhante. O bóson de calibre responsável pela gravidade tem que ter um alcance com a distância dada por essa equação tendendo ao infinito. Para isso é necessário que a massa desse bóson seja zero, exatamente igual à do fóton. Então isso já nos dá uma direção de como explicar a gravidade e as características do bóson de calibre responsável por ela. E esse bóson tem até um nome, graviton. O problema é que nós nunca observamos um graviton, então a existência dele ainda é certa. E além disso, a teoria da gravitação quântica ainda não está bem estabelecida o suficiente para começar a responder essas perguntas e conseguir incluir a interação gravitacional no modelo padrão através dos gravitons ou de alguma outra coisa. Mas o modelo padrão explica bem a força eletromagnética e mais duas outras forças chamadas de força forte e força fraca. Eu acabei de falar que partículas com mesma carga elétrica se repelem e quanto mais próximas elas estiverem, mais forte é essa interação. Se você olhar para o núcleo de um átomo, você vai perceber que ele é basicamente um pacote de prótons e nêutrons juntos em um espaço pequeno. E como esses prótons e nêutrons permanecem juntos se a carga deles é igual? Eles não deveriam apenas se repelir violentamente? E a resposta para isso é a força forte ou interação forte. A interação forte é responsável não só por manter os prótons e nêutrons juntos, como também é responsável por manter as componentes dessas partículas juntas. Cada próton e nêutron é composto por três quarks. No caso do próton, dois quarks up e um quark down. E no caso do nêutron, dois quarks down e um quark up. Além disso, cada quark pode ter uma carga chamada carga de cor, que não é a mesma coisa do que a carga elétrica. A carga de cor vem em três tipos, azul, vermelho e verde. E a mistura das três é chamada de branco. E há algo parecido a unir cargas positivas e negativas e neutralizar. Mas uma coisa importante é que quando falamos de cor, nós não estamos falando que essas partículas fundamentais de fato possuem cores. É só uma analogia para exemplificar que juntando as três cores você encontra um nêutron. A culpa é dos físicos que estavam sem criatividade na década de 50. Cada próton e cada nêutron precisa possuir as três cores. Ou seja, cada um dos três quarks possui uma dessas cores. E a coisa vai ainda mais longe. Os quarks podem mudar de cor. E de fato eles mudam de cor praticamente o tempo todo. E o responsável por isso são os bósons de calibre chamado de gluons. Gluons também possuem cargas de cor e eles só interagem com outras coisas que também tenham cargas de cor. Ou seja, quarks e outros gluons. Eles funcionam mais ou menos como elásticos. Se você já sentiu um elástico sendo puxado e solto na sua pele, você sabe que quanto mais se estica, mais forte o elástico vem na sua pele. Os gluons criam uma espécie de elástico na interação entre os quarks e na mudança de cores. Se você tenta puxar um desses quarks, esse elástico vai puxar cada vez mais com força. Até chegar num ponto em que o quark não consegue mais se afastar. E essa interação recebe o nome de força forte. Ela é diferente das outras forças porque quanto mais distante o quark estiver, mais forte ela vai ser. Só que chega um ponto em que a força é tão grande que dificilmente o quark sai da partícula. E é por isso que prótons são tão estáveis. Por isso e pelo fato de que os gluons possuem cargas, que a força forte atua em uma escala tão pequena que ela não chega nem a ser comparável com a gravidade, mesmo tendo massa igual a zero. Justamente pelo que eu falei agora há pouco, os gluons, por terem massa nula, poderiam atingir distâncias infinitas como os fótons. Só que diferente dos fótons, os gluons possuem essa carga e interagem entre si, limitando o seu alcance. Mas se você conseguir colocar uma energia absurda nesses quarks, como por exemplo a energia presente no núcleo do Sol, eles até conseguem sair das suas partículas. E essa energia necessária para quebrar o elástico que os gluons criam é tão gigantesca que quando um quark sai, um quark e um antiquark são formados no lugar. O quark volta para o lugar dentro do próton ou nêutron, e o antiquark forma junto com o quark original uma componente chamada de meson ou pion. E esses mesons vão de um nêutron ou próton para o outro e vão atuar como bósons de calibre de uma forma bem semelhante aos gluons. Eles são os responsáveis por manter o núcleo do átomo unido e por possuírem massa. E quando colocado na equação, você vai encontrar que eles têm um alcance extremamente pequeno, que é praticamente do tamanho de um próton. E é graças a esses mesons e gluons que os átomos conseguem se manter estáveis e que nós existimos. E por fim, nós temos a última interação, a força fraca, ou interação fraca. A interação fraca também está presente na vida dos prótons e nêutrons. Mas como que algo pode sequer competir com uma força tão grande como a força forte? Alguns acham até estranho chamar a interação fraca de força. Ela funciona mais como uma espécie de truque ou poder que os prótons e nêutrons possuem. Um nêutron pode se tornar um próton ou um próton pode se tornar um nêutron. E pensem que coisa incrível que isso é. Uma partícula pode simplesmente se tornar outra partícula. E isso existe porque um quark up pode se tornar um quark down ou vice-versa. E, bom, prótons e nêutrons são formados de quarks. Você pega um nêutron que tem dois quarks down e um up e transforma um dos quarks down para um quark up e pronto, você tem um próton. E os responsáveis por essa mudança são os bósons de calibre W que podem ter cargas positivas ou negativas. Quando um quark de um nêutron vai de down para up, ele emite um bóson W com carga negativa. Então a partícula que era neutra antes, o nêutron, agora é uma partícula positiva porque perdeu uma carga negativa. O bóson W menos, por sua vez, é massivo e instável. Então em cerca de 15 minutos ele decai para um elétron e um antineutrino. E usando a nossa equação para obter o alcance dessa interação, já que o bóson W possui massa, o alcance dele é de apenas 0,1% do tamanho de um próton. Ou seja, é necessário que você esteja extremamente próximo para que essa interação comece em primeiro lugar, fazendo com que ela seja rara, mas ainda assim importante. E isso porque a força fraca e a força eletromagnética possuem uma relação muito importante dentro da física, que é a interação eletrofraca. Basicamente a primeira unificação descoberta. Mas essa vai ficar para um próximo vídeo, assim como a origem dessas forças fundamentais e como elas estão associadas com a grande unificação da física. E para finalizar, eu acho justo comentar que recentemente a colaboração Fermilab, responsável pelo acelerador de partículas nos Estados Unidos, anunciou a possível descoberta de uma nova força, a quinta força. Isso porque eles refizeram um experimento esse ano e tiveram o mesmo resultado de antes. Basicamente, muons, que são partículas semelhantes aos elétrons, foram acelerados e quando analisaram a frequência com que esses muons oscilavam, eles perceberam que era como se tivesse uma outra força puxando eles. O experimento ficou conhecido como muon g-2. Os físicos da colaboração argumentaram no artigo que possivelmente tem algo novo aqui, talvez uma nova partícula ou uma nova força. Se confirmado, essa poderia ser a quinta força fundamental da natureza. A colaboração Fermilab afirmou que vai refazer o experimento daqui a dois anos assim que eles tiverem mais dados e dados mais sensíveis. Então, quem sabe em dois anos nós teremos uma resposta. Então, caso tudo dê certo, daqui a dois anos eu vou refazer esse vídeo e o título vai ser atualizado para as 5 forças naturezas explicadas. E além disso, eu sei que muitos devem ter curiosidade sobre energia escura, por ela ser basicamente a antagonista da gravidade. Nós já sabemos que para escalas muito maiores, a gravidade começa a perder para o que nós hoje conhecemos como energia escura. Enquanto a gravidade atrai, nós vemos que galáxias muito distantes estão se afastando de forma acelerada, quase como se tivesse uma força empurrando elas e vencendo a gravidade. Alguns cientistas consideram que sim, a energia escura é uma outra força da natureza, mas nós ainda não sabemos quase nada sobre ela. Então ainda é muito cedo para dizer se estamos tratando de fato de uma força nova ou algo diferente e por isso damos o nome energia escura. E já que estamos falando de mistérios, a matéria escura, não confundam com energia escura, só interage através da interação gravitacional, deixando as outras interações ainda como um grande ponto de interrogação. E eu poderia fazer outro vídeo só com todas as coisas que ainda não são explicadas usando as 4 interações fundamentais, mas infelizmente a minha força está acabando. As 4 delas. Vai ficar para o próximo vídeo. Que piada horrível. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto